ou inteligência dita racional, para que ela se faça ainda mais clara, mais profunda e mais alongada no seu funcionamento. Já o hemisfério direito do cérebro, já o hemisfério esquerdo do cérebro, esse é o locus, esse é o locus do pensamento, conforme dito há pouco. Lado direito, sentimento. Lado esquerdo, pensamento. O lado esquerdo é a nossa banda neural da técnica e da ciência, matriz de uma outra modalidade de energia, multitudinariamente designada essa energia por ideia, conceito, silogismo, teoria, doutrina, sistema e todo o gênero de abstrações que estamos aptos a fazer como seres dotados de razão. Logo, pensamento que é sinônimo de inteligência racional ou lógica ou intelectual ou reflexiva ou cartesiana. Responsável por um tipo de conhecimento que se obtém não de chapa, não de estalo, como um raio que expoca no céu. Porém, por metódicas aproximações de um objeto necessariamente isolado ou fechado em si mesmo. O cientista é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Há a guisa de partes sem um todo. No sentimento é o contrário. É um todo sem partes. Por isso que chamado o científico de conhecimento indireto ou discursivo ou especulativo. Assim como quem se aproxima de um campo minado ou fortaleza inimiga. Lado, enfim, que nos leva a idolatrar a segurança. Tanto quanto o hemisfério direito nos conduz à justiça. É o nosso hemisfério viril, o esquerdo, o do pensamento. É o nosso hemisfério viril, não sendo por acaso, não sendo por acaso, que o direito seja uma palavra masculina, enquanto a justiça uma palavra feminina. Também não sendo por coincidência, que o substantivo sentir, que o substantivo sentença venha do verbo sentir. Na linha do que falou, esse gênio da raça, governador Marcelo Deda, esse gênio da raça que foi o Sérgio Pano Tobias Barreto. Direito, direito, direito não é só uma coisa que se sabe, é também uma coisa que se sente. Precedido por Platão e seguido por Mark Scheller, numa linha mais filosófica e holista a saber. Platão, quem não começa pelo amor, nunca saberá o que é filosofia. Scheller, o ser humano, antes de ser um ser pensante ou volitivo, é um ser amante. Número 10, é o último, entender o juiz, que é justamente desse casamento por amor entre o pensamento e o sentimento, que se pode partejar o rebento da consciência. Terceira categoria, neural, que nos unifica por modo superlativo ou transcendente dos polos primários do sentimento e do pensamento. consciência, que já corresponde àquele ponto de equilíbrio que a literatura mística chama de terceiro olho, terceiro olho, o único olho que não é visto, mas justamente o que pode ver tudo, holisticamente, esfericamente, sabido que no interior de uma circunferência é que se fazem presentes todos os ângulos da geometria física e agora da geometria humana. consciência em suma, que nos leva a transitar do sensível para o sensitivo e do humano para o humanismo e que nos habilita a fazer as refinadas ou sutis distinções entre reflexão e percepção, entendimento e compreensão, conhecimento e sapiência, segurança e justiça. Estado e sociedade civil, sociedade civil e nação. Esta última, a nação, como realidade tridimensionalmente temporal, porquanto enlaçante do passado, do presente e do futuro do nosso povo. laço que prende a ancestralidade, a contemporaneidade e a posteridade da nossa gente. Assim como o rio é um só rio da nascente à foz, a nação é uma só realidade anímica, espiritual, para lembrar Renan, da primeira geração, a mais nova de todas elas. Encerro o discurso. Fazendo, proponho aos três poderes da República, presidente Marco Maia, senadora Marta Suplicy, presidente Dilma Rousseff, proponho aos três poderes da República a celebração de um pacto. O que me parece mais simples e ao mesmo tempo necessário. E ao fazê-lo, tenho certeza de que estarei falando em nome de todos os ministros desta Casa de Fazer Justiça. É o pacto mais simples e ao mesmo tempo necessário, que é um pacto do mais decidido, reverente e grato cumprimento da Constituição. O pacto pró-Constituição, portanto, pelo que simbolicamente anuncio que estarei distribuindo aos presentes, eu e o ministro Joaquim Barbosa, por ocasião dos cumprimentos formais, um exemplar atualizado dela mesma, lei fundamental do país. exemplar impresso por atenciosa autorização do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador José Sarney, a meu pedido. Senador, a quem agradeço e formulo votos de pronta recuperação de saúde. Senhora Presidente Dilma Rousseff, recebo os meus respeitosos, carinhosos cumprimentos pela sua presença a esta solenidade de minha posse e do ministro Joaquim Barbosa. Também assim, o Vice-Presidente da República, Michel Temer, amigo pessoal desde os anos 70 do século passado. Cumprimento que ainda estendo ao Presidente da Câmara Federal, deputado Marco Maia, a senadora Marta Suplicy, ora respondendo pelo... Que tem o de idade que vocês têm o de idade que nós temos de poder judiciário. Eu acho que a Vossa Excelência está sendo benevolente, viu? Consigo mesmo. Que eu sou de 65, que você falou aqui em casa. Ah, dá para o 66. Tem razão, tem razão. Todos na honrosa companhia do excelentíssimo senhor Procurador da República, Roberto Gugel Santos e do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Brasil, Elfi Cavalcante. A quem, estou falando de ambas as eminentes autoridades, a quem emocionadamente agradeço, Dr. Roberto Gugel, Dr. Ofi, pela afetiva e mesmo cativante saudação que me dirigiram. Aprovado que o século XXI é o século da afetividade. E o complemento, sem afetividade não pode haver efetividade do direito. Eu agradeço em meu nome, no nome do ministro Joaquim Barbosa. Vou além para dizer aos queridos servidores da casa, com quem passaria a trabalhar com toda honra, e mais a tantas respeitadas autoridades e amigos tantos que se deslocaram para este recinto. Em especial, permito-me citar alguns nomes, sem a pretensão de excluir absolutamente ninguém. Refiro-me a Daniela Mercury, artista e cidadã admirável, simpatia de gente, que nos regalou, com uma interpretação maravilhosamente personalizada do hino nacional. Refiro-me a Roberto Dinamite e a Romário, ídolos vascaíno de sempre. Dora Crama, Ziraldo, Milton Gonçalves, Leida Nagli, Antônio Carlos Ferreira. Cinco, também brevíssimos registros. Últimos. O primeiro, para saudar à distância, Celso Antônio Bandeira de Melo e Fábio Comparato. Queridos amigos, definitivas referências de preparo científico, ética e cidadania, que não puderam estar presentes a esta nossa posse, ministro Joaquim Barbosa. O segundo registro, para agradecer as palavras do ministro Celso de Melo. Essa enciclopédia jurídica e cultural da nossa casa. Palavras tão repassadas. Palavras tão repassadas de desvanecedora amizade e reveladoras de uma inexedível qualidade literária, tão própria de sua excelência. O terceiro, para dizer ao ministro Peluso, que é uma honra, ministro Peluso, sucedê-lo na presidência do Supremo e do CNJ. Ele, ministro Antônio Peluso, que tão ilustra os anais desta nossa instância suprema e, ao mesmo tempo, tribunal constitucional, com o seu denso estofo cultural, inteligência aguda, raciocínio tão aristotélica ou cartesianamente articulado, quanto o velocíssimo, da excelência realmente um juiz de carreira. A velocidade do raciocínio do ministro César Peluso é inigualável. Técnica argumentativa, técnica argumentativa sedutora e vibrante a um só tempo. Como vossa excelência sabe enfaticamente defender os seus pontos de vista, ministro César Peluso. Eu tenho a honra de ser seu colega e de sucedê-lo aqui na presidência. A quarta anotação vai para o ministro Joaquim Barbosa. Também paradigma de cultura, independência, honradez, imaculada, com honorabilidade, altivez, com quem partilharei mais de perto a dupla gestão que ora me é confiada. Reeditando, ministro Joaquim Barbosa, uma convivência que se iniciou com vossa excelência, depois com esse inotável ministro, que é Ricardo Lewandowski, na superior direção do Tribunal Superior Eleitoral. O quarto e último registro é para minha família. Inicialmente, meus oito irmãos aqui presentes, com seus esposos e esposas, meus queridos cunhados, mas um irmão que não pôde se deslocar da minha querida própria, e outro irmão que está aqui, sim, no meio de nós, mas substituindo seu belo e alegre corpo físico pela feérica luz do seu amoroso espírito, Márcio. Feérica luz que neste local também se esparrama, por efeito da eternal lembrança do meu pai, João Fernandes de Brito, e de minha mãe, Dalva Aires de Freitas Brito, ícones desta minha vida terrena, e de outras vidas que ainda terei, porquanto aprendi com eles dois, que o nada, o nada, não pode ser o derradeiro anfitrião de tudo. Em sequência, saúdo meus cinco amados filhos, Marcel, também de vez de carreira, Adriana, Adriele, Tainan, Marinha, na companhia dos meus igualmente amados netos, Bruninha, Lucas, João Paulo e Davi, além dos meus estimados gêneros e noras. Por último, ponho meus olhos nos olhos de Rita, mulher com quem durmo e acordo, e que é também a mulher dos meus sonhos. Mulher... Mulher a quem digo agora que tinha mesmo que ser abril o mês desta minha posse. Pois abril foi o mês em que nos conhecemos. O dia nove foi a cereja do bolo. Foi a cereja do bolo. Rubra como a pele das manhãs ainda no talo das madrugadas. Doce como o gosto de minha vida, Rita, ao seu lado desde então. Obrigado a todos. Por favor, sentê-me-nos. Oh, rapaz, obrigado a todos. Os discursos, os discursos, ora, proferidos integrarão a história e os anais da Suprema Corte deste nosso país. eu solicito a todos que permaneçam em seus lugares até a retirada da excelentíssima senhora Presidente da República, das autoridades que compõem esta mesa e das demais autoridades que compõem o tablado, bem como dos familiares, todos irão para o Salão Branco, onde serão recebidos os cumprimentos. Está encerrada a sessão solene. Aplausos 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 Aplausos